O início da colocação de condutas para abastecimento de água à aldeia do Baralho, no concelho de Abrantes, deixou incrédulos os habitantes da pequena aldeia. O objetivo dos serviços municipalizados de Abrantes é abastecer todo o concelho, a partir da albufeira de Castelo do Bode, na aldeia do Baralho, em pleno século XXI, as pessoas ainda se abastecem recorrendo a furos, poços, fontes e armazenamento de água da chuva. Hoje, a água é qualquer coisa que não se pensa nela. Chega-se a casa, abre-se a torneira e ela aparece. Bom, aqui ainda não é assim. Tenho um depósitozinho ali atrás, tenho água com cano deca aí, com motor lá em baixo, é para o escantador, para a mulher lavar a louça, para a gente tomar banho, para a máquina de lavar. É o gasto que a gente tem. Cada um tem-se desarrascado, tem arranjado aí maneira de meter água e foi assim. Como tinha ali um poço, meti-lhe um depósito, lá em cima na barreira, bombei para lá e dá-me pressão, não dá para beber. Quando é para beber, trago em garrafões da Ponte de Sour. A chegada da água canalizada à aldeia do Baralho, freguesia de bem posta, deixou satisfeito, naturalmente, o Presidente da Junta de Freguesia da localidade. A situação que tínhamos aqui, a meu ver, muito má, que já teve muitos episódios no passado para tentar que realmente fosse um facto a colocação da água, do abastecimento de água neste pequeno aglomerado, que sinceramente eu, nos dias de hoje, acho inadmissível, por assim dizer mesmo, porque não ter água, sendo água um bem essencial, é no mínimo caricato. O investimento no abastecimento de água canalizada à aldeia do Baralho é um investimento relativamente pequeno, mas o projeto global dos serviços municipalizados é um projeto que ronda os 10 milhões de euros. O grande objetivo dos serviços municipalizados neste momento é conseguir ter o sul do concelho todo abastecido a partir do Castelo de Bode. Um projeto de facto enorme, que tem uma avaliação financeira, um volume financeiro, na ordem dos aproximadamente 10 milhões de euros. A aldeia do Baralho, na freguesia de Bemposta, vai ter água canalizada nas suas torneiras, já neste ano de 2015, apesar das obras estarem no terreno, alguns dos habitantes parecem ainda não acreditar. Em boa verdade ainda não acreditam, porque já estão há demasiado tempo à espera, mas mais volta do que nunca, ainda não acreditam, as pessoas já estão assim um bocadinho, mas será que é desta vez e tal, vai, não vai? Vai com certeza. Se calhar até eu ainda posso estar a pensar se realmente vai ser um facto consumado, mas quero crer que sim, porque já estão as obras iniciadas. A primeira fase dos trabalhos tem um prazo de execução de seis meses para a instalação de condutas ao longo de uma distância de cerca de cinco quilómetros.